É o ano de 1670. Tenho a sorte de ser um nobre nascido na Polônia. O país mais poderoso do mundo. Atingimos o estágio mais alto de desenvolvimento como humanidade. Nada mais nos aguarda. O que seria? Eu quero que meus camponeses acreditem em si mesmos. Como exatamente? Ah, bom... Estamos fadados a uma catástrofe. Oh, Deus! Um castigo por ter inventado o telescópio para ficar espiando Deus. Uma doença grave pode ter surgido em nossa aldeia. Canhotismo? Claro que não. Expulsamos o canhoto há tempos. Portanto, ele não criou raízes. Meu nome é Bogdan. Meu nome é Maciej. Polônia para os poloneses. Eu sou da Lituânia. E Lituânia. Bogdan, o que é que começa com o C e das cartas na Polônia? Vim para a Dante Ra pelo programa de intercâmbio de camponeses chamado Erasmus. Os cornos. Cereal. Por acaso pretende ir na dança hoje? E você se casará com o filho de um magnata. Sem discussão. Sobe o meu cadáver! É calúnia! 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 Que isso, gente? Estamos no século XVII. Ah, que bons tempos para ser mulher. Deus, honra e pátria. Essas são as três causas de morte mais comuns entre os nobres polacos. Pus! 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 Uma pessoa foi conta. Fim da discussão. Temos uma democracia. Pensarei em você quando eu estiver traçando ela. Não, não é um problema. Mas, infelizmente, teremos que matá-lo. Por isso, eu procuro aproveitar o que eu tenho. Afinal, existem crianças passando fome em todo lugar. Como aqui, ó, por exemplo. Filhos de camponeses. Pobre menina da faminta. Ah, é a vida. Hora do almoço.